Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda. Você gostaria de ganhar dinheiro com o YouTube? Você sabe que o YouTube é uma das grandes plataformas que você pode estar utilizando para você ganhar dinheiro com ele. Muitos dos afiliados iniciantes não sabem a importância do tráfego no negócio dele. Eu utilizo muito o YouTube para ganhar dinheiro online. Se você ainda não sabe disso, eu vou mostrar para você na tela do meu computador que você pode estar sim realmente ganhando dinheiro em até mesmo menos de 48 horas que você esteja colocando vídeos online nele. Você pode trabalhar como afiliado árbitro ou autoridade. O autoridade seria como eu aqui estou falando na frente das câmeras. O árbitro seria você não aparecer na frente das câmeras. Pode ser apenas sua voz ou a voz de outra pessoa também ou através de animações que passam como slide. Eu vou mostrar na tela do meu computador alguns resultados com o YouTube. Assim você vai saber mais sobre isso. E aí pessoal, beleza? Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, tá? Aqui está umas vendas que eu acabei fazendo. Ó, R$41,00 e aqui ó, YouTube promo foi dia 27 do 3. Foi esses dias mesmo que eu acabei publicando. Hoje é dia... deixa eu ver aí e ficar aqui. Hoje é dia 5, né? Foi alguns dias atrás aí que acabei efetando a venda através do YouTube. Vamos ver mais outra aqui. Ó, YouTube também novamente. YouTube. 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 Aí ó, você está vendo? São resultados, ó lá. YouTube mais uma venda também mais recente. Na verdade aquelas outras também foram recentes, tá? Porque quanto mais eu desço, mais antigas vão ser. Então, são exemplos que eu estou dando para vocês aqui, ó. Aí ó, mais um... Tudo YouTube praticamente. Então, uma das ferramentas mais fortes que você pode estar utilizando para ganhar dinheiro online pode ser o YouTube. Você não paga para isso. Você não gasta dinheiro para fazer isso. Praticamente é tudo tráfego orgânico. Você tem que começar apenas a saber levar tráfego no seu negócio. Se você cria um vídeo e acaba levando tráfego para ele, tenha certeza que você vai faturar sim com o seu negócio. Então, aqui foi mais ou menos um exemplo que eu queria dar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês onde eu aprendi todas essas técnicas. Seria referente ao YouTube lucrativo. Aqui ele falou que ele já ganhou mais de 11 mil. Eu vou mostrar alguns depoimentos para vocês verificarem. Aqui ele já também coloca alguns valores também que ele acabou vendendo. Olha, em cada mês, ó, no mês 12 de 2017, ele já faturou 3 mil. Aliás, no mês 3, 4 mil também. Então, aqui é uma forma de você estar trabalhando de uma forma gratuita e é muito poderoso esse método que ele vai ensinar para você. Se você colocar em prática todas essas metodologias que ele ensina para você, tenha certeza que você vai ter resultado sim. Aqui está alguns depoimentos das pessoas falando. o Guia YouTube lucrativo, é direto ao ponto, sem enrolação. Muito bom. Isso realmente é direto ao ponto. Se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição esse conteúdo para você estar verificando. E assim você vai aprender a vender muito com o YouTube. Então, muitas pessoas ainda não acreditam na capacidade do YouTube para fazer dinheiro. Se você acredita nessa capacidade de que o YouTube dá para fazer dinheiro sim, eu vou deixar para você, então, o link na descrição para que você possa clicar e verificar como que se faz isso. Então, fico por aqui. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.